Então, meus jogos, muito boa tarde para vocês, espero que vocês sejam bem. A atividade síncrona, exército síncrona, esperança e graça. Então, se eu queria que não seja acostumado, mediante espécie de manifestação. E o jogo de hoje é, pois já estamos na aula do prêmio. Então, hoje a nossa aula de preparação da segunda P, a nossa segunda P online será nos dias 18 a 21 de agosto. Então, meus jogos, então aí, fico aí a discussão de vocês. Caso eu tenha alguma dúvida, a gente desce isso, uma carreira, qualquer coisa que seja, vocês podem falar de todas vocês. Não, tranquilo. Tá bom. Normal. Vamos aqui. Segunda questão, vou fazer aqui nem das outras vezes, vou estar aqui. Não, não. Não, 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 não. Oh, é isso. Não, 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 não. é então que a pressão é realizada sobre o hênio e tem um comportamento que tem uma quantidade de gás aqui dentro tá na verdade na pressão do processo é a pressão que é colocado sobre o hênio o pressão forte que é constante tá então se o processo é constante é de temperatura constante então se dizer que as entidades que são aquelas dependentes da temperatura são iguais a zero então nós já temos du e dh iguais a zero então como na primeira lei delta u é igual a q mais d a e isso é igual a zero e delta u é zero nós temos que o calor do processo que responde a menos o trabalho então se a gente calcula o trabalho automaticamente a gente calcula o calor então qual é o trabalho menos nrp nn de v2 sobre v2 então é igual a m de mols é igual a 3 então menos 3 vezes o valor de r 8,31 vezes c que é a temperatura não se colocar né mas a gente pode utilizar a lei dos gases ideais né então se a gente tem pressão 5 até m e volume de 20 litros então a gente consegue atuar a temperatura tá então a temperatura que falta é i r é pv igual a n r t então a temperatura pv sobre n r e aí a temperatura é pressão 5 até m volume 60 litros dividido por 1 de mols 3 e compressão a tm por 1 litro 0,082 então nós temos ó a polícia e aí e o Então nós temos aqui a temperatura de 1.219,51. Então nós temos aqui a temperatura de 1.219,51. Vezes ln de, o volume final 60, o volume inicial 20. E aí quando você fizer essa conta, 0 vai embora com 0, 3, 3, 3, 1,1. Vamos multiplicar o 3, 20, 20, 20. 8,31, multiplicar por 1.219,51. Então nós temos a energia bem alta, né? Menos 53,4,210³ de ouro. E... Então, se o trabalho é igual a menos 53,4,210³ de ouro. Se o calor é igual a menos trabalho, então o calor vai ser igual a mais 53,4,210³ de ouro. Certo? Então peraí, eu acho que não é isso. Pressão constante. Não, não, não. Não, não, o problema aqui foi que eu esqueci de colocar esse detalhe, né? Pressão oposta. Tá? Pressão oposta. Pressão oposta. Não entendi, se a dúvida está se usa como se não lá, né? Então deixa eu... Deixa eu pôr um detalhe, como eu falei, né? Então... Então a gente viu que CP corresponde à capacidade, né? A capacidade calorífica, a pressão constante. Enquanto CV é a capacidade calorífica, a volume constante. Então nós vimos que CP é igual a... CP molar, CV molar mais L. O que nós temos então aqui no CP e CV molar? Quando nós temos CP molar, vamos ficar com uma quantidade dividida por mol, nada mais é do que CP dividido por porém. CV também é a mesma coisa, CV molar, CV dividido por L. Vamos substituir dentro dessa equação. Nós temos CP dividido por L igual a CV dividido por L mais L. Vamos multiplicar por L em ambos os lados, para eliminar essa quantidade. Nós temos aqui CP igual a CV mais L. Então, tem diferença em utilizar CP molar ou não? Tem. Porque o CP molar, ele é a quantidade que precisa por número de mols de substância. Mas também você pode fazer essa relação multiplicando pelo número de mols. Então, a única coisa que você precisa prestar atenção é se o dado que é dado, o dado que é dado aqui, se o valor de CP e CV é molar ou não. Então, se não for molar, você precisa ir multiplicado pelo número de mols. Então, a gente pode dizer que o CP é igual ao número de mols vezes CP molar, e o CV vai ser o número de mols multiplicado pelo CV molar. Então, você pode perceber, quando a gente fala da verdade CP, quando a gente fala da verdade CP, vou colocar aqui CP molar, aqui, Julio, Julio, que é o... Julio, que é o... Julio e Julio é justamente pela divisão entre a energia, seja ela a empalquia ou a energia inteira, que ela vai ser a temperatura. Lembrando que nós temos que CP é igual a delta H sobre delta T, certo? E o CP sem ser molar é justamente o quê? Só de ouro ou... Então, como é que eu faço para inserir o número de mols no CP? Basta que eu divido o CP pelo número de mols. Aí eu chego aqui de ouro ou mols. E corresponde exatamente ao CP molar. Os raciocínios, você pode participar do CV, certo? Então, CP e CV molar e não molar, tem diferença, certo? Então, só preste atenção, se... Se não foi dado o número de mols, normalmente você dividiu o CP molar. Se não foi dado, aí também você pode relacionar o número com a... Com o CP ou o CP molar, certo? Então, todas as quantidades que vocês observarem, chegam barrigo em cima, tem que dizer que foi... Tido... Porém, que é o número de mols. Tá? Entendido? Bem, meu Deus. Mais uma boa coisa aí que... Vocês estão se embananando em termos de mão. E aí, Jungs. Mabod? Foi fácil, gente. Número 12. Questão 12. Para nessa seguinte... ... Aqui, Jôs, acho que eu... Vamos lá. Então... Aqui temos a reação da decomposição de amônio. E aí você observa que a entalpia da reação é cerca de 2,6 quilos. Então, normalmente, em encalpia em questões desse tipo, você pode utilizar ou a definição de ΔU, que é o que é mais dado pela própria primeira lei da termodinâmica, ou então você pode utilizar a definição de encalpia. Como citado de um gás, você pode considerar a variação do volume em termos de mol. Mas eu acho que... Como é que eles quiserem dizer nessa equação? Como é com a ação? Mas na questão também, eu acho que ele está faltando item. Hum... Porque eu acho que esse brevete está faltando lado na questão. Porque... Se é uma reação... Oi... De grego. De... E o cuidado tem pra tudo, tá? Então tá bom. E aí, Joss, as questões aqui, eu vou conferir depois, aí depois eu paro pra vocês, que eu acho que tá faltando alguma coisa aí, tá faltando, porque não dá pra gente utilizar a primeira lei direta, né? Porque não teria usado a versão, né? É, pode colocar aqui, pode colocar aqui, pode colocar aqui, veja bem. O ΔU seria o quê? ΔH menos P e ΔV, tá? Então a gente tem o ΔH, mas falta quem? A pressão e a variação de todo mundo. Bom, então fica aqui, deve-se ter essa questão pra vocês, tá? Certo? E aí, gente, mais um pouso aqui, eu quero ir pra vocês. E aí, gente, mais um pouso aqui, eu quero ir pra vocês. E aí, gente, mais um pouso aqui, eu quero ir pra vocês. E aí, gente, mais um pouso aqui, eu quero ir pra vocês. Então, gente, o processo é só lá. Então, se o processo é só vai, a gente sabe que o trabalho... o trabalho o trabalho é igual a pressão é de 1 atm vezes, a variatória do involucro, final, mas inicial, então é 40 menos 20, vezes 10 menos 3, que dá líquido, só que a gente precisa converter as unidades. Então, a pressão é 1 atm, a gente precisa converter para dar em diodo, então, 10 da quinta pascal, você não pode utilizar esse valor direto, nós temos em 1 atm, então, 3p, por exemplo, pascal. A variação de volume, que seria, 40 menos 1 seria 20 milímetros, e aí a gente tem a conversa, 10 a menos 3 milímetros, que nós temos em 1, que é, e quando nós temos 1 metro público, nós temos 10. 10 a menos 3 metros públicos, inclusive, nós temos 1 litro. Então, esse litro vai embora com esse litro, o litro vai embora com o litro, e aí sobra 20 vezes 10 a menos 6 metros públicos, ou 20 vezes 10, ou 2 vezes 10 a menos 5 metros públicos. Então, agora, esse trabalho, sendo o produto P vezes delta V, vai de menos, menos P delta V, então, vai ser menos 2 vezes 10 a menos 5, vezes 10 a menos 5. Então, nós temos menos 2 vezes 10 elevado a 0, Então, a variação da energia interna, C, N, C, V, vezes delta V, então, como a gente precisa calcular as temperaturas final e inicial, no processo isolado, a gente pode utilizar e passamos os gases ideais, né? Então, é... 1, então, isso aqui, T1 igual a 1LT1. Então, T1, agora aqui, T1 sobre 1. Então, T1 vai ser 1 vezes. O volume aqui não precisa alterar, porque já está em litros mesmo, né? A gente pode utilizar o valor de 0,052. Então, qual o volume inicial? 20 vezes 10 a terceiro, vai ficar em litros. Dividido por 2 mols, 2 vezes 0,052. Então, fica... 10 dividido por... 10 elevado a 0,052. 10 elevado a 0,052. 10 elevado a 0,052. 10 elevado a 0,052. Então, 10 é quinto, vezes 2, vezes 10, vezes 2, vezes 10, vezes 10, é menos 5, que a pressão com a Tm convertida para Pascal, os 20 milímetros para convertir para metro público, dividido 2, vezes 8, vezes 30, então, nós temos 10 dividido por 1,21, a função de 5, vezes 10, 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 vezes 10. Se bem que a variação é pequena, então, acho que deve ser por isso que o valor está tão pequeno. Então, de novo, calcular T2, Tv2, então, aqui é T2, Tv2 dividido por Nr. Então, aqui é a pressão, 10 é quinto, vezes o volume, 40 milímetros para 4, vezes 10, dividido por 2, vezes 8, dividido por T1. Então, se vocês perceberem, é exatamente o dobro de T1, então, é 2,4. Então, como nós temos aqui o cálculo de ΔU, que é 2,5 de R, 2,5 de R, 2,5 de R, vezes a lastra da temperatura, 2,4, menos 1,2, e aí vai ser quanto? 5 vezes o valor de R, 8,31, vezes, vai ser a temperatura, 1,2. Então, nós temos aí, a variação de energia interna, igual a 0,1, igual a 49,9. Então, a gente matou o trabalho, matamos a energia interna e a gente pode calcular calor pela definição da primeira lei da termodinâmica. E aí, a gente tem o quê? ΔU é igual a R, ou seja, quanto é ΔU? 49,9, igual a calor, menos o valor de trabalho, menos 2. Então, qual o calor desse processo? 51,9,2. Então, matamos. Matamos a energia interna e a falta de entalpia. Agora, essa gente tem a entalpia. o ΔH vai ser igual a nCp vezes ΔP. Então, basta que eu somo o CV com R para o P, o valor de CP, nós temos o quê? ΔH, se o CV é 2.000 de R, quando eu somo com R, fica 3.000 de R. Então, nós temos 2 vezes 3.000 vezes R, vezes a variação de temperatura, 1,2. Então, nós temos 7 vezes 8,31 vezes 1,2. Isso é 69,81. Então, esta é as quantidades termodinâmicas, quando nós temos o processo isobar. que nos vale entender para o processo isofórico. Então, se é isofórico, sempre dizer volume constante. Então, qual é a quantidade que deve ter de volume? A quantidade é zero. Portanto, pela definição da penhora de termodinâmica, a variação de energia interna participa de álbum calor. Então, se nós temos uma mudança que só pode, então, nós temos que calcular primeiramente o ΔU. Então, aqui é o ΔU, em CV, ΔT. Como nós fizemos no processo isobarico, nós vamos agora calcular os valores de temperatura nesse processo. Então, o volume é constante. Deixa eu esquecer. Então, nós temos... Pergunta. Diga. 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 Então, o que acontece? Quando nós temos pressão em ATM, o volume em litros, nós temos produto PV, como sempre, ATM em litros. E aí, o valor de L que a gente utiliza é o 0,02. 0,02. Tem um litro por molc. Só que nós precisamos, em amostrações, calcular a quantidade no S, no sistema internacional. E no sistema internacional, a pressão é dada em Pascal, e o volume é dado em metro público. E aí, nós vamos ter produto Pascal vezes metro público no trabalho, que é justamente a quantidade de energia Joules. por isso que a gente utiliza o L igual a 8,31 Joules. Qual é disso? A gente estava falando de base no começo desse semestre. Certo? Só isso. Então, vamos lá. Onde nós estávamos. Nós estamos no processo de socorro, por um volume constante, né? Então, ali já foram dados os volumes. quer dizer, por volume, por exemplo. Então, o volume é de quantos? 40 mililitros. Final, certo? Então, 40 mililitros. Então, nós temos pressão inicial 1, Tn, pressão final de 50 Tn. Então, eu não esqueço de converter para Pascal, certo? Então, 1, Tn tem 10 aqui para Pascal, dividido por 1, Tn, então, 10 aqui para Pascal. Como é 1,5 Pascal na pressão final P2, pode dividir o valor. A gente comprou por 2 aqui, né? Então, 0,5 vezes 10 aqui para Pascal, e como o volume está em mililitros, a gente já viu que esse volume parece que na verdade é 4, vezes 10, menos... Quanto? 10 menos 5, né? 10A menos 5. Vamos ver aqui, que ficou só para a gente. Então, 4 vezes 10 é menos 5, de metros curtos. Então, vamos calcular T1 é igual a T1 vezes sobre R, e essa é a R, que é N. Igual a 10A5 vezes 4 vezes 10, que é menos 5, dividido por 3 vezes 8, que é 31. Lembrando, nós estamos divisando a pressão em Pascal por metros públicos, que é o valor de R é 4,31. Então, 4, perdão, gente, 2, são 2 modos. Então, temos 8,31 de 2, 2, mais. 3, elevado, 1, 2, dividido por 1,2, ou 1,2, 2, 2, e o 2, Então, 10 à quinta pascal, nós temos... Então, 10 à quinta pascal, nós temos... E aqui está 100 mil. 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 Obrigado. Mas aqui é... ... 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 Agora sim, é um valor quarente, porque nós estamos em 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 um valor quarente, e nós estamos em um valor quarente, então, vai ser 5 vezes 8,31 vezes 1,2, 49,9 joules. E a outra quantidade que depende de delta H, vai ser também, 2 vezes 3,5 de R vezes 1,2, que é exatamente o valor que a gente calculou, anteriormente, 69,82. Então, vou calcular quem? Vou calcular o calor, que é justamente o valor de que? Então, lá temos calor, trabalho, delta U e delta H. Beleza, agora fizemos aqui para o isopólico, vamos para agora o processo de uma compressão isotérmica. Então, a isotérmica, ele não deu o isolador direto, então a gente pode calcular também o processo de uma compressão isotérmica, que é a temperatura constante. Então, direto, já sabe que delta U e delta H é igual a zero. Aí, na primeira lei da termina dinâmica, calor, mais um trabalho, é igual a zero. Então, baixo que a gente calcula o trabalho que a gente acha é igual a zero. Então, qual o trabalho é o processo isotérmico? nRT, LN de 1 sobre V. Então, como nós estamos aqui no processo de compressão, a gente pode utilizar qualquer parte desses valores aqui de compressão e volume para marcar a temperatura, porque o produto PV sempre vai ser constante. Então, a gente pode fazer da seguinte maneira. PV igual a nRT. Então, P1V igual a nRT, porque T é constante. Então, então, 0,5 a TN, né? Isso. 0,5 a TN vezes 40 L. Aqui eu estou utilizando 0,022. Então, a gente precisa converter para 20. 40 vezes 10 a menos 3. Então, o nRT é 2 vezes, onde é 0,022 vezes a temperatura que a gente precisa achar. Então, a temperatura vai ser igual. 0,5 vezes 40 elevado a menos 3 dividido por 2 dividido por 0,022. Então, a temperatura não é que vai ser igual. Então, gente, olha, não acha que é só sair jogando equação, não é o que vai ser igual. Então, gente, olha, não acha que é só sair jogando equação, o que eu estou estranhando? Porque eu calculei os valores de temperatura utilizando os dados anteriores da questão. Então, o valor não está batendo com os valores anteriores. Então, vamos pensar. Então, nós temos um conjunto de pressão de 0,5 Tm e 0,5 Tm. O V1 também tem um dividido. Então, já disse que é igual a 5,2,10,5 Tm e aqui é 4,2,10,5 Tm. Então, se P1,V1 é igual a N,VP, P vai ser igual a P1,V1 dividido por N. Então, a gente vai achar, provavelmente, o valor de 2,10,5 Tm vezes 4,2,10,5 Tm dividido por 2,2,8 Tm. Então, vai dar o valor que eu esperava por 5,3,5 Tm dividido por 2,8 Tm, que é 1,2 Tm, 1,2 Tm. Então, a gente pode utilizar esse valor para se tratar de um processo isotémico. Aqui, eu vou substituir de dado na questão. Nós temos dado igual a N,VP, N de 4,2. Quando eu jogo o método logarítmico, não preciso colocar as unidades e o volume, porque custa a previsão para os volumes, se você cancelar, vai chegar na unidade dimensionada. Vai ser menos 2 vezes 8,31 vezes 1,2, Ln de 2. Ln de 2, acho que é 0,693, Ln de 2, é isso. Então, multiplicado por 1,2 vezes 8,31 vezes 2, nós temos aí um trabalho de menos 13,8 joules. E, por sua vez, começa o ponte de 13,8 joules, certo? Então, nós temos aqui os três processos resumidos, o processo isobarico, isofórico e isotérico. E o item D, ele pede para desenhar um diagrama, dever os processos descritos. Então, vamos lá desenhar. Deixa eu colocar aqui a lista. Aqui tem aqui. Então, nós temos o item D, então, vamos aqui para o gráfico, que é o zumbarco. Na verdade, a gente pode montar todo mundo na mesma posição. Então, o gráfico é o zumbarco. Então, vamos passo a passo. Então, primeiramente, nós temos o processo isobarico, isobarico e pressão constante de I até I, indo de 20 para 40. Então, o processo começa aqui. Então, vou fazer uma coisa diferente. Então, de 20 para 40, está aqui o processo isobarico. Inseguida, nós temos o processo isofórico, que é 40 mililitros, chega a meio ATM, e depois nós temos o processo de compressão isotérico. Então, nós temos aqui o processo isofórico, que é o processo isofórico. e o mesmo dia e calcule calor trabalho a lei de interno, que dá para gravar os ciclos, né? Então, se comprou os processos assim, desses. Então, a gente já viu que, quando nós temos o ciclo, sempre dizer que a soma das quantidades é igual a zero, então, vamos lá. Então, qual o calor? Então, qual é o calor do processo isobário, mais o calor do processo isocórico, mais o calor do processo isotérico. Então, qual o calor do processo isobário, então, nós temos menos 2, mais isocórico. É 49. Então, o processo isotérico é 14.8. Então, somando tudo, vamos ter e 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 trabalho 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 isotêmico isotêmico sobra isotêmico ah gente a gente não calculou o resto o trabalho isotêmico cadê o blabo menos 2 menos 2 mais trabalho menos 3 menos 15 12 então delta H corresponde entalpia processo isotêmico entalpia 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 9,8 então 109,8 é 2 139 16 delta U delta U mais delta U mais delta U isotêmico isotêmico delta U isotêmico então vai ser delta U isotêmico então teoricamente era para dar processo na natureza a gente pode fazer a produção de experimentos não vai ser exatamente sério ainda que a gente consiga fazer então na prática nós temos aí as quantidades questão bem extensa né mas que resume a nossa termorina petrodiva nessa questão e aí meus jovens alguma coisa aí que se esteja enrolada é 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 mais nada gente oi 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 mais nada oi 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 tá bom eu preciso também colocar as respostas mas mas até aqui duas perguntas porque veja que quando a gente trata a a aula de prova seja problema mas também se você não tiver alguma coisa que vocês não entenderem a termodinâmica em si a gente pode discutir isso também se eu estou a perguntar se está tudo bem até o momento tá bem mesmo o 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